Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco, hoje o Ritmo de Baião. Bom, eu vou passar de duas formas. Uma a gente vai tocar puxando as cordas, igual eu estava dizendo aqui, e outra batendo as cordas, mais simplificado. Em cada uma dessas duas formas, eu vou fazer duas variações. Então, bora lá para a primeira. Bom, essa primeira vai ser bem simples. Basta a gente tocar polegar, polegar e unhas. E a célula rítmica vai ficar... Agora vamos pegar um trechinho musical. Vou pegar aqui o acorde de Dó maior... E o acorde de Mi menor. Vou fazer o ritmo duas vezes em cada um deles e vou mudar. É um pedacinho da música Labelle Bejou ao seu Valença. Próxima variação. Agora a gente vai fazer polegar, indicador para cima, polegar, polegar de novo e arremata com as unhas. A gente vai tocar a primeira vez e as próximas três batidas é assim mais rápido. A gente vai tocar a primeira vez e as próximas três batidas. Bom, agora puxando as cordas. O polegar vai tocar a fundamental do acorde. Lembrando que essa fundamental que a gente vai tocar, ela pode variar. Dependendo do acorde, ela pode estar nessa corda, nessa ou nessa. Vou fazer aqui no Misão de exemplo. Então a gente vai tocar polegar, polegar de novo e puxar embaixo. Aqui eu vou deixar uniforme, nas três de baixo. Indicador, médio, anular. Indicador, médio, anular. Próxima variação, agora a gente vai fazer polegar, puxa embaixo, polegar duas vezes e puxa embaixo para arrematar. Bom, então é isso, se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva aí no canal, lembrando que hoje, terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter aqui a segunda aula do toque de ouvido, é um aulão ao vivo, em que a gente treina a percepção musical voltada para o violão, através de progressão de acordes, ritmos, dentre outros elementos musicais. Então é isso aí, hoje, 8 horas da noite, espero vocês por aqui.